Bem-vindos ao canal Eu Vim Barganhar, hoje vou mostrar pra vocês a Hunt de Ork e Kut. Vou colocar já os Embiomes na tela. A Hunt é recomendada para a partir do level 130 ao superior por causa da Ultimate Potion e também por causa do uso do Shield que eu recomendo. A partir do level 120 já é possível caçar no primeiro andar, mas nesse andar você não vai fazer Profit. No momento em que eu gravei esse vídeo eu já usava a runa de Dodger, mas a diferença no resultado é muito pequena. A cave é dividida em 3 níveis, vamos chamar aqui de "-1", "-2", e "-3". Pra você passar do "-1", pro "-2", você precisa esperar que o Ork and Shaman te transforme em um Ork normal. Pra passar do "-2", pro "-3", você precisa que o Ork e Shaman te transforme em Warlord. E pra passar do "-3", pro acesso ao boss, você precisa que o Ork e Shaman te transforme em um Ork e Shaman. Só assim você consegue romper as barreiras pra atravessar pro nível inferior. O "-1", praticamente não faz Profit. Então se você quiser começar a caçar aqui a partir do 120 e for caçar só no primeiro andar, que é o "-1", não espere fazer Profit. Provavelmente você vai ficar ali no 0x0. O Lucre é principalmente por causa dos Broken Shamanic Staff. Então é por isso que os melhores andares é o "-2", e principalmente o "-3". A rotação que vai fazer mais dinheiro aqui, vai ser aquela rotação que mata mais Ork e Shaman. Espere fazer algo em torno de 900k hora de XP e algo superior a 100k de Profit. Vou deixar o vídeo rolando, obrigado e até a próxima. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri